Seja muito bem-vindo ao Dois Dedos de Teologia, eu sou o pastor Iago Martins e esse é mais um Pergunte ao Pastor, o programa de respostas rápidas para as perguntas curtas que vocês me mandam. Você está nos escritórios Schaefer de Teologia e Cultura e esta é uma camiseta da Ortodoxa. Olha que coisa linda, Flames of Fire, os olhos aqui de Cristo. Os olhos de Cristo. Lindo de cabeça para baixo em inglês. Muito bom, moletonzão aqui. Agora que eu lancei rap, eu preciso me vestir igual um rapper. É assim que eu preciso. Como é que é? O nome de rapper. Tem que achar um nome artístico. Tem que ser Lil Iago, é isso? Lil Martins. É assim que a galera faz hoje, pega o nome e mete um Lil. Lil antes, Lil Martins, Lil Iago. Não é minha vibe não, certo? Não pretendo fazer de hip hop uma carreira, até porque eu não mando bem o bastante. Para nada parecido com isso. Transversemos o bastante, mas o pessoal da Ortodoxa mandou um cupom de desconto porque eles me mandam as camisetas. E eu uso muito, adoro as camisetas deles. Uso mesmo na cara dura, eles não me pagam para usar. Uso porque gosto. Aí eles disseram, macho, manda aí um cupom de desconto para o teu povo aí. Você vai lá no site da Ortodoxa, mete Iago10 e você ganha 10% de desconto. E qualquer coisa que você comprar lá, você gosta dessas roupas gospeis. Gospes, vai nesse estilo mais rock'n'roll. Eu curto muito. Você aproveita lá. Pastor, dicas para começar uma biblioteca pessoal. Comece com bastante material eletrônico, certo? Porque mover livro dá muito trabalho. Às vezes o livro dá mofo, às vezes infiltra água, dá cupim. Você vai se mudar, é uma canseira. Se tiver muito livro, tem que comprar uma casa ou alugar uma casa com um quarto a mais, certo? Então investe muito no seu Kindle, investe muito no seu tablet, investe muito no seu Logos. Seu Logos Bible Software certamente vai ser bom para você. Minha primeira dica é essa aí. Quero casar e não quero cerimônia por falta de dinheiro. É errado perante a palavra? De jeito nenhum. Cerimônia é uma invenção nossa, é uma invenção cultural. Você faz cerimônia se você quiser. Como restituir os pecados que cometi antes da minha conversão? Uma coisa é você restituir os efeitos do seu pecado, tá? Então roubei alguém, volto lá e dou o dinheiro de volta, pago de volta. Prejudiquei alguém, vou lá e peço desculpas. Agora, esse pecado já foi pago em sua espiritualidade, em seu débito para com Deus, em Cristo Jesus. Então o pecado já está pago. Você não faz nada para pagar esse pecado, você não faz nada para ter que apagar ou restituir o que quer que seja. Jesus já o fez. Mas se você quer resolver os efeitos do pecado, aí você volta e restitui as pessoas. Como Zaqueu o fez. Ele disse, se de alguém eu expropriei alguma coisa, vou devolver quatro vezes mais, que era duas vezes mais do que a lei do Antigo Testamento cobrava. Então, pode lá e faça isso. País favorito que visitou e um que quer visitar. Eu só visitei dois países, certo, na minha vida, que já é muita coisa, que é entre nós. Dois países, eu fui em dois lugares fora do Brasil, é muita coisa. Eu fui nos Estados Unidos e fui na Colômbia. Nos Estados Unidos eu fui três vezes, fui uma vez fazendo treinamento em Washington e duas vezes assisti uma conferência em Grand Rapids, em Michigan. E fui para a Colômbia uma vez, desci em Mederín, mas eu fiquei ali nos arredores ao alto das montanhas, pregando num seminário. Mederín é lindo, Colômbia é um lugar maravilhoso, muito bonito, muito bonito. O pessoal lá também é um pessoal incrível. E os Estados Unidos também é um lugar muito interessante, assim. Eu fui em dois lugares diferentes, não são as principais zonas turísticas, mas gostei muito também. Agora, sonho em conhecer a Europa. Fazer um tour pela Europa é o meu sonho de princesa aí. Fazer um tour pela Europa. Agora, fora da Europa, sonho em conhecer Japão, Egito e é isso. Egito e Japão, o resto é rodar a Europa. Rodar a Europa, não sei se um dia eu vou ter dinheiro para isso não. Mas se um dia tiver, quem sabe. E aí, turma, eu estou revisando o vídeo aqui. A pessoa pergunta se eu fiz, para que país eu conheci e tal. Eu fui no Chile, esqueci que fui no Chile. E simplesmente não avisei. Não me disse no vídeo que fui no Chile. Aí o pessoal vai dizer, mas se para chutar é doido, está mentindo, né? Vai para os cantos e não... Não é? Pagar, sei lá, ou de pobre ou de... Sei lá. Só fui para a H, só fui para a H. Só fui para a H. Eu vou te mandar umas fotos do Chile, com a minha família, para colocar. Eu vou mandar um áudio, sei lá, alguma coisa, dizendo... Ei, eu fui no Chile também, esqueci. Ah, vamos conhecer, vou... Dá um jeito. Vou ter que mandar umas fotos mesmo no Chile, para colocar no vídeo. Vê algum problema em casar quando está na faculdade? Eu casei no meio da faculdade, no segundo ano da faculdade. Então, sobrevivendo, tendo dinheiro, vai com tudo. Na sua opinião, um autista asperger poderia se tornar um pastor? Rapaz, que perguntinha difícil, hein? Um pastor, ele é alguém que vai lidar com muita relação humana. Ele vai lidar com gente, ajudar a administrar a gente. Ele vai treinar pessoas. Então, alguém com asperger, e falando nesse nível, nesse caminho do autismo, né? Porque o autismo é uma coisa muito multifacetada. Alguém com asperger, ele vai ter graus diferentes, né? De dificuldade no trato social. Se ele for uma pessoa que consegue ter habilidade social, tudo bem. Se a igreja sabe, se a igreja respeita, se a igreja entende, se a igreja está disposta a lidar com aquilo, fica uma possibilidade. Talvez ele vá seguir um ministério pastoral mais voltado para a área de ensino, mais voltado para o púlpito, para a pregação, menos para a área de aconselhamento, talvez. A depender das dificuldades que possua. Mas eu acho que, sendo algo que está sendo tratado, e a pessoa consegue ter algum nível de habilidade social eficaz, então, eu acho que seria possível, ainda que eu ache que há muitas limitações envolvidas, certo? Muitas limitações envolvidas. É difícil, complicado, vai ser cansativo, mas é possível. Cada um tem que lidar com suas muitas dificuldades. Difícil mesmo. Eu diria, se alguém tem esse desejo, se envolver hoje em atividades pastorais. Então, ah, eu quero ir para o seminário e tal. Começa dando discipulado. Dá discipulado para alguém na igreja. Eu tenho um asperge, sou membro de igreja, gostaria de ser pastor. Começa dando discipulado, dá aula de EBD, pega alguns casos para aconselhar, dá um curso de noivos. E faz parte das suções pastorais dentro da sua vida de igreja, para saber como é que você lida com isso. Como é que sua igreja lida com isso, como é que você lida com isso. É uma boa forma de testar. Marido implica por eu querer entrar na academia. Sobrepeso. Como agir com sabedoria. Como é que lida com conflitos de interesse no casamento, né? No casamento, as coisas deveriam se resolver no diálogo, certo? Se as coisas não se resolvem no diálogo, no seu casamento, tem um problema sério aí. Tem um problema sério. As pessoas deveriam ser capazes de dialogar, de conversar, de colocar seus pontos, de colocar suas dores, de colocar suas preocupações. Se as pessoas não são capazes em um casamento de dialogar, de respeitar as dificuldades, os interesses e as dores do outro, tem um problema mais profundo aí a ser tratado, tá? Comunicação bíblica é uma coisa que existe no berço de amor, de compreensão, de cristianismo, de paciência, de considerar o outro. São coisas que vocês têm que acertar com cuidado no casamento de vocês. Pastor, qual a melhor coisa que as redes sociais já te trouxeram? Rapaz, cortes do Casemiro. Isso aqui esquece, né? Tá falando da elite. E vídeos do Choque de Cultura. É droga. É a melhor coisa que as redes sociais já me deram. A resposta séria seria a possibilidade de pregar o evangelho e ensinar a teologia pra tanta gente. Poder pregar o evangelho de Jesus Cristo. Pra descrente, pra ateu, pra gente que não conhece Jesus, pra crentes que precisam rememorar o evangelho. E conseguir ensinar boa teologia em um mundo como o nosso atrás da internet, cara, é uma coisa maravilhosa. É uma coisa maravilhosa. Eu sou um cara... Vê só, a internet é uma coisa muito democrática, né? Ela permite que qualquer pessoa, qualquer pessoa coloque aí suas ideias dentro dessa arena pública, desse espaço amplo de debate. Antigamente, você tinha que conseguir beijar as mãos certas. Você tinha que fazer o lobby certo. Você tinha que ter as amizades certas. Você tinha que se calar nas coisas certas. E falar as coisas esperadas. Pra que os detentores das plataformas te dessem espaço. Hoje a internet faz você poder passar por cima disso. Então eu era um Zé Ninguém. Que ninguém conhecia. Que ninguém respeitava. Que falava o que queria. Tava no Ceará, em Fortaleza. Que não veio em uma família cristã. Que não tinha um real. Que não tinha grandes formações. Que não tinha grandes amigos. Que nunca beijou nenhuma mão importante. Comecei a falar de teologia. E as pessoas começaram a me escutar. Hoje, depois de 12 anos, 13 anos produzindo teologia pra internet. Eu tenho uma plataforma imensa. Imensa, imensa aqui na internet. Sou muito grato a Deus por isso. E eu posso fazer isso sem ter que beijar a mão de ninguém. Sem ter que participar de lobby nenhum. Sem precisar adentrar em círculos dos quais eu não concordo. Sem ter que passar a mão na cabeça de ninguém que tá vivendo o pecado impenitente. Sem ter que me calar sobre pecados no meu próprio grupo. Eu posso falar coisas que normalmente destruiriam o ministério. Porque são críticas a movimentos nossos e a erros dos nossos grupos. E eu continuo com a mesma plataforma, falando pras mesmas pessoas. Ensinando a mesma teologia. Porque eu não dependo do favor de ninguém além de Deus. Pra poder produzir boa teologia e poder pregar o evangelho. Isso é uma coisa muito libertadora. E dá muita paz. Certo? E dá muita paz. Porque eu posso pensar unicamente na qualidade que eu tô entregando. Na fidelidade do meu ministério. Na minha fidelidade a Deus. Na qualidade do meu serviço. Na sabedoria daquilo que eu tenho falado na internet. E não ficar pensando em qual é o efeito que isso vai gerar no meu grupinho. No meu lobby. Nas pessoas que estão ali. A minha volta e do meu movimento. E se eu vou ofender consciência de alguém. De quem eu dependo pra pagar minhas contas. Ou o que é que seja. Não viver assim é uma coisa extremamente libertadora. E vai por mim. Esse é o sentimento geral de qualquer pessoa aí. Que esteja produzindo teologia. Que dependa de uma plataforma maior do que ele. Pra poder fazer alguma coisa. É triste. Mas infelizmente é o fato. O que você acha do uso de música de fundo durante sermões? Acho distração. Não gosto. Mas se você gosta. Se a igreja gosta aí. É com vocês. O senhor entende que a igreja brasileira. Salvo raras exceções. É uma igreja veterotestamentária? É uma pergunta difícil hein. Eu acho que você está querendo falar do modo como o pessoal no Antigo Testamento se comporta. Talvez falando do aspecto externo e cerimonial da Antiga Aliança. Talvez falando sobre a presença de rituais judaicos. Não sei a que você se refere. Mas certamente existe uma problemática muito grande nas igrejas brasileiras. E bom. Posso falar das brasileiras. Não sei de outros contextos. De usar o Antigo Testamento como se fossem textos normativos. na medida da conveniência. Então usa-se rituais judaicos. Pega-se elementos judaicos. E traz-se muito do Antigo Testamento para a igreja de forma indevida e de forma pouco sábia. Nisso provavelmente você tem razão. A própria teologia da prosperidade. Os movimentos neopentecostais. São movimentos muito judaizantes. Também em parte. Porque é a partir de uma leitura bem esquisita do Antigo Testamento. E de uma aplicação das promessas a Israel do Antigo Testamento. Para um crente. Que surge muito da teologia da prosperidade. Então isso explica a parte do problema. Quais as características de uma igreja saudável? O livro 9 Marcas de uma Igreja Saudável. Do Mark Dever. Certamente vai responder de forma bem ampla. Sei que vocês não gostam quando eu indico o livro para responder perguntas. Mas às vezes a pergunta é muito mais bem respondida num livro do que aqui. Confere lá que certamente vai ser uma bênção para a sua vida. Você encara responder essas caixinhas como uma profissão? Ou é só diversão? Rapaz. Que pergunta, viu? Você encara como uma profissão? Encaro. Eu encaro. Vamos lá. Eu tenho alguns trabalhos, né? Eu sou pastor de igreja. Sou pastor de tempo integral. A Batista Manaim. Eu não encaro isso como um trabalho. Eu encaro isso como um ministério. Eu não encaro como uma profissão. Eu encaro como a minha vocação. É o que eu faço para Deus. Na minha concepção, na minha cabeça, é assim. Eu sou um desempregado que a igreja honra com valor financeiro para que eu tenha tempo livre para poder ser vivo. Em tese, é um salário. Certo? É um salário. É uma pré-benda o termo técnico. E é isso que eu faço de verdade. De verdade, o que eu sou? Eu sou um pastor de igreja local. Isso é o que toma a maior parte do meu tempo. É isso que toma a maior parte do meu dia. É isso que ocupa a maior parte das minhas preocupações. Eu sou um pastor de igreja. É isso que eu faço. Agora, como alguém chamado por Deus, eu estou interessado em servir ao Senhor e amar as pessoas da melhor forma que eu puder. Por isso, eu viajo para pregar em outras igrejas de vez em quando. Não é a minha obrigação. Não é o meu compromisso. Eu sou chamado para a minha igreja. Esse é o meu povo para que eu pastorei, que eu ensine. Mas eu posso contribuir e ajudar em outras comunidades. Também para a glória do Deus vivo. Posso ensinar teologia na internet. Posso dar aulas por aí. Posso escrever livros. E isso faz parte de quem eu sou. Não é o meu chamado principal. O meu chamado é servir a minha igreja. Mas isso são coisas que eu diria que transbordam do meu chamado na minha igreja. Muitas das coisas que eu faço pregando por aí, ensinando por aí, para a internet, de livro, são coisas até que saem da minha própria comunidade. Agora, algum desses ambientes de serviço são ambientes que possuem aspectos mercadológicos que hoje em dia, dentro da sociedade capitalista, se manifestam melhor até mesmo como se fosse um trabalho. Então, quando eu fundo um instituto teológico, nesse instituto eu dou aulas e o aluno, como contrapartida dessa aula que é dada, devolve um valor financeiro para ajudar a sustentar essas aulas, para financiar os cursos e para fornecer um meio de vida para aqueles que estão dando essas aulas ou dando todo o suporte estrutural para essas aulas. Isso, em certo sentido, é um negócio. Em certo sentido, é uma profissão. Mas é uma profissão que está atrelada a um tipo de serviço ministerial também. Responder caixinhas no Instagram. E aqui eu acho que a pessoa não está perguntando sobre o vídeo no YouTube. Está perguntando sobre caixinhas para o Instagram. Faz parte do processo de divulgação e de posicionamento daquele que é um produtor de conteúdo, para que ele possa divulgar e apresentar seus conteúdos tanto gratuitos como pagos. Então, em tese, faz parte de todo um corpo de decisões de divulgação de conteúdo teológico. Faz parte de uma profissão. Mas isso é feito de uma forma que eu estou transmitindo boa teologia gratuitamente, dando respostas rápidas para perguntas curtas, tirando um pouco de dúvidas teológicas, que tem um aspecto ministerial interessante. E eu ainda posto uns memes de vez em quando, umas piadas, umas brincadeiras, o que torna a vida, às vezes, um pouco mais leve. Tem um aspecto de relação humana também. Então, é um jeito esquisito de dizer. Eu acho que é um pouco de cada coisa. Eu acho que é um pouco profissão. É um pouco ministério. É um pouco diversão. Iago, por que essa resposta é longa? Porque eu estou pensando, falando, para poder dar a resposta correta. Seminarista batista que virou o pé do batista fechado com a confusão de velho Westminster. O que aconselho a fazer, please? Aconselho a procurar uma igreja presbiteriana, certo? É o conselho mais básico que você receberia. Se é um seminarista batista, eu pediria a transferência para a IPB. Eu acho que você tem que fazer o vestibular unificado e coisas assim. Mas eu sairia do seminário batista e iria para o seminário presbiteriano. Porque se você quer ser pastor presbiteriano, provavelmente o seminário batista não vai ser aceito. Então, eu daria um tempinho. Enquanto eu estou nesse seminário, vou aprendendo teologia, vou crescendo em Deus. Vou fazer a prova para poder entrar no seminário presbiteriano. Já mudaria para uma igreja presbiteriana, perguntaria também a opinião do meu pastor presbiteriano, porque é a forma honesta e correta de viver sua vida. E vai ser uma benção. Mais um pastor para uma boa igreja, no caso da presbiteriana no Brasil. Meu namorado vive comentando histórias de outras meninas. Fico triste. Então termina, minha filha. Se valoriza a mulher de Deus. Valoriza. Se o rapaz fica fazendo comentários que te entristecem nos histórias de outras meninas. Ah, meu brother, então manda esse cara cagar e vai achar um cabo que te valorize. Que não fica de conversinha com menina por aí. Não sei o que seja, o cara comenta uma coisa de trabalho. Comenta um negócio diferente e tal. Uma coisa simples de uma ou outra pessoa. E ele já comenta de homens também e tal. Aí está dentro de um contexto diferente. Mas normalmente ele vive comentando histórias de outras meninas. Cara, aí é um problema, tá? Se com uma conversa, se com duas conversas não resolveu, vá embora. Vá embora. Todo adultério começa assim, tá? Todo adultério começa assim. O que procurar observar em um primeiro encontro? Enfim, é tudo, certo? No primeiro encontro, se vocês não falaram de casamento, você não tem que ter um segundo encontro, certo? Porque cristão não está aqui para curtir o outro. Cristão não está aqui para ter algum relacionamento descompromissado. Cristão está aqui para ter relacionamento visando o casamento. Então, sentamos no primeiro encontro. Você fala sobre seus planos para o futuro, seus planos de ministério, sua visão sobre família, sobre filhos, sobre relacionamento entre homem e mulher. Sobre como você imagina cuidar de uma casa, cuidar de uma família, trabalho, profissão, igreja, sonhos, medos. Você coloca essas coisas todas na mesa. O primeiro encontro é para isso. Se isso não é nem assunto do primeiro encontro, então, minha querida, vaza. Vaza que esse caba não quer nenhum compromisso sério com você, de fato. Ele ainda é um menino, ainda está levando a vida na brincadeira. Tudo bem? Procura isso no primeiro encontro. Esse é o Pergunte ao Pastor de hoje. Que Deus possa abençoá-los. A gente tem vídeo aqui quase todo dia, às 10 horas da manhã. Então, se inscreve no canal e não deixe de assinar as notificações para ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. Um cheiro no seu cangote. E até a próxima.